Música Fala galera, beleza? Eu sou o Alacruz e esse é o Kato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um Ninja News pra vocês, trazendo as novidades do Pokémon TCG, trazendo as últimas novidades, algumas da última semana, mas outras que saíram recentemente, coisas boas pra gente poder conversar e eu tenho certeza que você vai curtir. E hoje eu vou falar de rotação, vou falar também sobre a coleção das Evolutions e também mais uma carta do Kangasen que foi anunciada aí pra umas próximas coleções nossas e que pode ser interessante ou não. Então não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever e ativar o sininho pra não perder as atualizações do canal. Então vamos conversar sobre a rotação. Bom pessoal, já no dia 21 de abril foi anunciada a rotação para o Pokémon TCG aí no ano de 2021, né? Esse ano, que é o formato que será válido pro ano de 2022. Eu trouxe já essa informação em live, quem acompanha as lives já tava por dentro, mas eu demorei um pouquinho pra trazer aqui e agora eu tô trazendo pra vocês, atualizando aqui o canal de todas as notícias. A rotação 2022, né? O formato 2022, ele vai ser como a gente já tava prevendo. Só vai ter cartas de espada e escudo no formato. Então tudo que for de sol e lua está sendo rotacionado. Só que agora a gente tem uma forma diferente de identificar quando essas cartas vão estar ou não no formato padrão. Antigamente a gente... Antigamente, né? Na última rotação, tá? Há tão pouco tempo, né? Na última rotação, as identificações eram por coleções. Então eram-se rotacionadas cartas dependendo da sua coleção. Então, na última rotação saíram as cartas de sol e lua 8 pra trás. Então só em lua 8, 7, 6 e o que tivesse pra trás ali estava sendo rotacionado. Então a gente tava rotacionando coleções. A partir de agora, a gente vai rotacionar cartas. E isso a partir do ano que vem, tá? A rotação agora vai acontecendo no dia 10 de setembro e a gente ainda vai rotacionar coleções. Porém, a rotação vai funcionar da forma diferente. E como ela irá funcionar? Eu tô com a tela aberta aqui do site oficial pra mostrar pra vocês, tá? Então aqui, ó. O formato Standard 2022. O formato Standard 2022 será no dia 20... A rotação acontecerá no dia 10 de setembro de 2021. Lá eles funcionam como... Igual o formato de campeonato europeu. Vocês pararam que quem gosta de futebol já entende, né? O ano pra eles, né? Começa... A temporada pra eles, né? Começa no meio do ano, com o verão. Então começa em junho, agosto e termina no ano seguinte. Então a temporada nossa de Pokémon TCG, ela sempre começa a final de agosto e início de setembro. E vai até o ano seguinte. Então a temporada de 2022 seria 21-22. 21-22. A gente tá atualmente na temporada 20-21, que termina agora dia 10 de setembro. E aí, na próxima temporada, a gente não precisa mais ficar de olho nas coleções que estão presentes no formato padrão. A gente vai tomar cuidado com as letras. E essa é uma nova nomenclatura que tem na carta do Pokémon TCG. Se a gente notar aqui no... Deixa eu clicar aqui pra ver se ele vai aumentar mesmo. Ó, aumentou, mas não aumentou o que eu queria que aumentasse, né? Mas eu acho que dá pra vocês verem ainda. Aqui nessa região aqui, onde eu tô passando o mouse, fica na parte inferior da carta, onde tem o símbolo da coleção e a numeração da carta na coleção. Ali no meio, entre o símbolo e a numeração, tem uma letrinha. E é a partir dessa letra que a gente vai identificar as cartas da rotação. E como que vai funcionar? Na próxima temporada, quando houver a rotação, não vai mais rotacionar a coleção. Ah, vai rotacionar a espada de escudo 1, 2, não sei o que. Não. Eles vão falar simplesmente que todas as cartas que tem a letra D estão fora da rotação. Acabou. Então você vai olhar cartas. O que pode confundir a gente. Por quê? Deixa eu pegar que ela tava aqui. Essa aqui é a única carta da coleção Estilos de Batalha, Espada Análogo e Escudo Aberto, que tem a letra D. Não sei se dá pra ver aqui, eu acho que não, porque provavelmente tá embaçado na tela. Eu tô com o dedo em cima também, né? Tô sabendo legal. Não sei se vai... Olha lá, ó. Do lado do símbolo, ele tem a letra... Não vai, não vai. Tá embaçado, né? Aí, ó. Deu pra ver mais ou menos. Essa é a única carta de Estilos de Batalha que tem a letra D. Todas as outras tem a letra D, E. Teoricamente, todas as coleções até Estilos de Batalha serão rotacionadas. Porém, em Estilos de Batalha já tem uma carta com a letra D. E outra informação. Na Destinos Brilhantes, que é esse minisset, tem cartas D, E, E. Então, nem tudo vai rotacionar naquela coleção também. Então a gente tem que ficar de olho agora na letra D. E o formato será válido para as coleções que tem a letra D e E. Então tudo que for D e E, a partir de D e E, né? Estaremos utilizando no formato padrão 2022, que é a próxima temporada. Além disso, foi dito que as cartas do tipo Fada não seriam mais printadas no bloco de Espada Escudo. Então, nessas coleções que estão sendo lançadas de Espada Escudo, nós não vamos ver cartas do tipo Fada. Infelizmente, né? Tem muita gente que gosta desse tipagem. E isso não quer dizer que no próximo bloco de Pokémon TCG, no próximo bloco de Pokémon TCG, eles lançam cartas do tipo Fada. Beleza. Mas em Espada Escudo não teremos cartas do tipo Fada. E isso quer dizer que, nessa rotação de 2021, agora em setembro, todas as energias básicas estarão fora do formato padrão. Elas são rotacionadas. Sim, nós podemos usar qualquer tipo de energia básica como uma energia incolor no nosso baralho. Porém, a carta de energia básica Fada está sendo rotacionada. No formato padrão, nós não poderemos utilizar esse tipo de energia. Seguindo, a gente também tem aqui um predict do ano que vem. Eles também falam que, como exemplo, o formato para 2023, que acontecerá no ano que vem a rotação, será removido todas as cartas de letra D. Então, já está dizendo que ano que vem a gente vai rotacionar tudo que tem a letra D. Então, para o ano que vem, a gente já tem que prestar atenção nas nomenclaturas. Beleza? Porém, a data exata ainda não foi anunciada. Eles vão anunciar em breve. Eles falaram que ano que vem vai ser a letra D que vai rotacionar. Já para deixar meio que... Para a gente já entender como é que vai funcionar. Mas, não foi dito a data. Então, eles só vão dizer mais para frente mesmo. Outras cartas... Catoplay. Pô, mas tem carta com a letra D que está no formato, que tem uma versão antiga dela que não tem a letra D. Eu posso usar? Pode. As regras estabelecidas para reprint se mantêm. É reprint, o texto bate, está tudo certinho? Pode usar. Independente de letra ou não. Exemplo. Eles estão falando aqui da substituição. Que tem substituição. É a substituição de só e lua, que está com a imagem na tela. Eu posso usar? Ela não tem a letra. Pode. Por que que pode? Porque temos uma substituição na coleção Sword and Shield, na coleção base, que tem a letra D. Então, você pode usar a versão antiga, porque nós temos uma carta válida no formato com a nomenclatura. Então, se a gente tem uma carta no formato válida, a sua versão antiga pode ser utilizada, desde que respeita as regras de reprint. E aí, nós temos aqui o formato expandido também, que foi dito, que não terá mudanças, tá? Então, o que já vale para o formato expandido, continua valendo aqui. Ficou um pouquinho longa essa parte aqui, mas eu precisava falar com vocês, deixar muito, muito claro o que vai acontecer na nossa rotação e o que vai acontecer a partir de agora. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Ou me procura na live que eu vou estar respondendo vocês também, tá? Mas, fiquem atentos agora às letrinhas que tem ao lado do símbolo da coleção e da numeração da carta na coleção. E agora, vamos para o Eve Heroes e Gengar VMAX. Eve Heroes é uma coleção que será lançada em breve no Japão, agora eu não lembro exatamente a data, e vai trazer para a gente as Evolutions. Vamos começar falando aqui, rapidamente... Sempre tem, né? Sempre tem essa paradinha. Rapidamente, vamos falar aqui do Lithium, que é uma carta muito linda. Olha que arte maravilhosa. Esse Pokémon é lindo demais. Ele tem uma habilidade chamada Greening Cells. Uma vigilante do turno, você pode procurar por uma energia de grama e ligar a um dos seus Pokémon. Se você fizer isso, se você usar essa habilidade, o seu turno acaba. A gente já tem cartas no nosso formato atual que tem esse tipo de mecânica. A gente tem o Snorlax, que compra cartas até ter 7 cartas na mão e passa o turno. Então essa carta vai acabar funcionando como um acelerador de energia ali para início de jogo. Então você abre com esse Lithium e já acelera uma energia que pode ser nele, pode ser no banco e já ajuda você no seu setup. O seu ataque é por uma energia de grama 2 em colores, Leaf Blade 90 de dano e joga uma moeda. Se tirar cara, esse ataque vai causar mais 60 de dano. Esse Pokémon provavelmente vai servir para acelerar a energia ou nele ou no banco para evoluir para a sua versão VMAX. Vamos seguir aqui para o Flareon, que tem uma arte linda e é de Single Striking, galera. É de golpe decisivo, aceita a aceleração de energia do Round 1 e agora vamos ver o que ele faz. Nosso menino tem o primeiro ataque, uma energia em colores, Burning Breath 20 de dano. Procure no seu baralho por uma energia de fogo e ligue a este Pokémon e então embaralhe o seu baralho. Então ele acelera a energia nele mesmo. O segundo ataque causa 120 de dano e o seu oponente está queimado. Isso é interessante porque 120 de dano com a aceleração do Round 1 é 140, com o queimado é 160 de dano. E se continuar queimado, esse 160 vira 180 na volta. É legal, é um dano considerável, tá? É um dano muito legal e eu gosto dessa carta. Seguindo, temos Vaporeon. Não vamos estender muito não, a gente conversou pra caramba dessas cartas em live. Mas eu quero trazer pra vocês e ler o efeito direitinho, que pra mim é uma das cartas mais lindas, tá? Vaporeon pra mim é disparado o mais... Acho que pra mim o mais bonito das Evolutions aqui, das cartas V, é esse Vaporeon que tá sensacional. Eu que tô querendo colecionar essa Evolution, mas acho que eu não vou conseguir não, mas enfim. Primeiro ataque por uma energia em colores, Triple Draw, compre 3 cartas. Simples, só dá um draw de 3 cartinhas ali e show de bola. Seu segundo ataque, 2 energias de água e 1 em color, sendo que essas 2 energias de água, sim, pode ser a energia de golpe fluido, porque ele é de golpe fluido. Splash Jump, 90 de dano. Troca esse Pokémon por um dos seus Pokémons no banco. Então você bate noventinha, já recua, já dá a segurada nele pra você evoluir o Vemax no próximo turno. Você já dá aquela... vamos esperar um pouquinho, né? É show de bola, cara, eu curto também. E aí vamos pra Glaceon. Glaceon, Glaceon, Glaceon. Tem uma cartinha top também, muito linda, mais uma Evolution sensacional. Essas Evolutions são lindas, né, galera? Temos aí, por uma energia de água, Ice Ascension. Procure no seu baralho por uma carta que evolua deste Pokémon e coloque neste Pokémon pra evoluí-lo. E então embaralhe o seu baralho. Cara, logo no primeiro turno você liga a energia e já bota no Vemax. O problema é que a gente tem metal jogando pra caramba, tem fraqueza metal. Então tem que tomar muito cuidado com essa evolução e tem que ter uma energia de fraqueza de preferência nele. Muito bom, cara, muito bom. Pode acelerar a energia com a Melanie, que vai ser um apoiador este tempo. E os Pokémon de água vão jogar muito. Vai por mim. Temos aí o Whiteout. O segundo ataque dele por uma energia de água e duas incolores. 120 danos, descarta qualquer estádio em jogo. Isso é muito bom pra tirar a maré caótica enquanto não rotaciona. Muito bom, hein, cara? Ajuda bastante. Passando para Jolteon. Jolteon V. Show de bola também, hein. Vamos lá, primeiro ataque. Uma energia incoloura Jolte Arrow. Esse ataque causa 20 danos a um dos Pokémon do seu oponente. Interessante. Pode colocar no banco também. Dá pra fechar um daninho legal, hein. Segundo ataque, Pimissile. Uma energia elétrica. Uma energia elétrica, né? Porque eu tô com um L de Lightning na cabeça. Uma energia elétrica e duas incolores. 60 de dano e joga 4 moedas. Esse ataque é 60 de dano pra cada número de caras que você tirar. Mas ataque de moedas é sempre muito complicado. Então eu não curto, não. Vamos seguir pra Espeon. Outra carta linda. E eu já falo que a sua versão Vimex. Jesus. Ah, seus. Que carta. Já vou mostrar. Vamos lá. Tem o primeiro ataque por uma energia psica Mindshot. Esse ataque é 60 de dano. É um dos Pokémon V do seu oponente. Aqui é V. Especificamente V. Já o nosso menino Jotel é Vimex também. Tá interessante. É Vimex também não. É qualquer um. O Jotel é qualquer um. Vintão. E esse aqui é 61 Pokémon V. Interessante. Temos também pelo seu segundo ataque. Uma energia psica. Dois incolores. Extra Sensory. 120 de dano. Lisão. Beleza. Vai evoluir pro seu Vimex pra ficar bonito. E aí temos Sylveon. Que agora ele vem na sua carta com o tipo Psíquico. Bom, na parte em que eu tava falando sobre a rotação. Eu comentei com vocês que nesse bloco de Espada Escudo. Nós não vamos ter cartas do tipo Fada. Porém Sylveon é do tipo Fada. É um Pokémon Fada. Mas foi dito que os Pokémon do tipo Fada. Quando tiverem suas cartas em Espada Escudo. Eles serão do tipo Psíquico. Ou eles poderão vir na sua segunda tipagem. Porque tem alguns Pokémon que tem dois tipos. Então tipo Fada Metal. Que se eu não me engano é o caso do... É do Zacia? Eu não lembro agora se é o caso do Zacia. Eu acho que é o caso do Zacia. Então ou ele vai vir Psíquico. Ou ele vai vir Metal. Então tá aqui Sylveon vindo como Psíquico. Sua habilidade Dream Gift. Uma vez durante o seu turno. Você pode procurar por um item. Uma carta de item no seu baralho. E colocar na sua mão. E então embaralhe o seu baralho. Se você usar essa habilidade. O seu turno acaba. Um Pokémon que vem. Pra jogar em deck de controle. Pra ajudar ali a buscar um item. Tem habilidade que comba com isso. Você passa o seu turno. Então só faz sentido pra mim. Jogando em deck de controle. Beleza. Segundo ataque. Magic Shot. Dois energias em color. E 60 de dano. Chegamos em Umbreon. Outra carta também. Muito bonita. É um Pokémon muito maneiro. Esse Umbreon. E ele é de golpe decisivo. Ah, esqueci de comentar. Ele é de golpe fluido. Então aceita. Essas duas energias aqui. Aceita a energia de golpe fluido. Que é uma energia especial. E aqui é de golpe decisivo. O que torna esse segundo ataque dele muito interessante. Primeiro ataque. Minluk. 30 de dano. Esse Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. E o segundo ataque. Moonlight Blade. 80 de dano. Se esse Pokémon tiver qualquer contador de dano nele. Esse ataque causa 80 a mais de dano. Então, como a gente acelera a energia com Round 1. E pelo efeito da aceleração de energia do Round 1. A gente coloca o contador de dano no Pokémon. A gente vai colocar a energia especial nele. Vai colocar o contador de dano nele. Vai ativar esse ataque. Então 80 mais 80. 160. Porém, a gente ligou uma energia especial. E a energia especial de golpe fluido. Não, desculpa. De golpe decisivo. É uma energia que aumenta em 20 o ataque do Pokémon. E ela funciona como uma energia Dark. Ou energia lutadora. Então ele funciona como uma energia Dark. Então esses 160 com uma energia... A adicionada vira 180. Se tiver duas energias adicionadas. Vira 200. Se tiver três, 220. É um ataque muito bom, tá? São três energias, 220 de dano. Eu gosto desse Umbro, hein? Eu gosto, hein? Esse Umbro tem um ataque muito legal. E passando aqui. Vamos seguir para nosso menino Eevee. Tem um primeiro ataque que você busca por três Pokémon V no seu baralho. E coloca na sua mão. V básico, hein? Três Pokémon V. Ou melhor, três Pokémon V. Ele não fala se é básico, não. Reveles ou coloca na sua mão. Então embaralhe o seu baralho. E segundo ataque, Vintão. Show de bola. Você pode buscar as evoluções ali. Que você quer aduzir. Ou pode pegar um básico e dois G-Max já para montar o setup. Interessante, cara. Ele procura por três Pokémon V. Então pode pegar Crobat, Evolution e por aí vai. Interessante. Vamos lá. Entei. Olha que bonita a carta também. Já vem aqui com a garra para dar aquele ataquezão bonito. Mas eu não gostei muito dessa carta não. Já vou dizer porquê. Fire Fangs of Rage. Dez de dano. E esse atacado é dez de dano a mais para cada contador de dano no banco. No seu banco. Nos seus Pokémon Single Strike. Então para cada contador que está nos seus Pokémon Single Strike é dez de dano. Isso pode ser legal. Pode ser legal. Mas, cara. Sei lá, mano. Tem que escalonar muito esse dano. Cinco em cada dá cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Dá 250 de dano. Dez de sessenta, né? Duas energias. Pode botar energia especial também porque é Single Strike. Ah, não sei, cara. O que vocês acham? Vocês acham que ele tem potencial? Eu não sei, não. Segundo ataque. Hit Tackle. 120 de dano. E esse ataque causa 30 de dano a ele mesmo. Já coloca dano nele para poder dar aquela zoada. Porque, assim, é jogar na berlinda. Se você botar muito dano nos seus Pokémon, você pode causar um dano muito alto. Mas também você pode tomar ali uma porrada e perder vários Pokémon de uma vez só. Não sei se é tão interessante assim. Vamos lá. Electrode. E esse aqui eu acho legal, hein? Também é Single Strike. O seu primeiro ataque causa 40 de dano e não é afetado por fraqueza ou resistência. E o seu segundo ataque, Explosion. 120 de dano. E você causa 90 de dano a ele mesmo. Ele está explodindo e está dando nocaute. Você bate, pode dar nocaute a alguém e dar nocaute no seu Pokémon automaticamente. Porém, ele aceita energia de golpe decisivo. Então, esse 120 pode virar 140, 160, 180. Esse 120 pode ir até 200 de dano. E 200 de dano... Mano, dar nocaute em um Pokémon que te dá 2 ou 3 prêmios e você dá 1 prêmio só para o seu oponente é uma troca justa. Ou melhor, é uma troca roubada. Então, é um Pokémon com potencial. Temos nosso menino Greensnaal. 60 de dano com 1 energia. Com 2 energias, também é golpe decisivo. 100 de dano. E se você tiver 2 ou menos Pokémon no banco, esse ataque causa mais 140 de dano. Então, você tem que jogar com... É quase um Fight Alone. Para quem jogou nas antigas, está ligado o Lucario Fight Alone. Você joga com pouco Pokémon para poder aumentar o seu dano. Só que é um estágio 2, né? Complicado. Muito complicado. Mas, é interessante. Chega a 240 no seu dano máximo. Ou, pode chegar a 260, 280. Porque é golpe decisivo e aceita energia especial. E aí, temos Florge de golpe fluido. Tem uma habilidade que diz... Quantas vezes você quiser durante o seu turno, você pode mover uma energia de um dos seus Pokémon para outro dos seus Pokémon Rapid Strike. Então, é só de Rapid Strike para Rapid Strike. Até para evitar que você puxe uma energia de golpe fluido dupla, aquela energia especial, e coloca no Pokémon que não é golpe fluido. Se fizer isso, a energia vai ser descartada. Você perde. Mas, é para evitar isso mesmo. Também, né? Legal, mas eu não curto muito esse Pokémon, não. Seu ataque, uma energia psíquica 2 em colores. Wondershine, 110 de dano. O Pokémon ativa o seu oponente e está confuso. É um estágio 2, né? Talvez essa habilidade possa ajudar, mas... É muito parecido com o que o Bronzong faz, mas é só para Rapid Strike, cara. Então, é difícil, é complicado. Chegamos em Mar Shadow. Show de bola. Vamos lá, primeiro ataque, Rapid Hunt. Procure no seu baralho por 2 Rapid Strike. Duas cartas de Rapid Strike e Revele coloca na sua mão. Então, embaralhe o seu baralho. Duas cartinhas de golpe fluido. E o segundo ataque, Shadow Flicker. 10 de dano. Durante o próximo turno, se o Pokémon defensor do seu oponente for nocauteado, né? Se o Pokémon defensor for nocauteado, pegue um prêmio a mais. Então, você bate 10 de dano. Na volta, se aquele cara não recuou o Pokémon dele, e você causar um dano de nocaute, se ele te dá 3 prêmios, você pega mais um. E não gasta um ataque GX. Promissor? Eu acho que não. É só recuar que acabou o efeito, tá? Já era. E aí, como ele tá dizendo, algumas outras cartas foram reveladas. E aí, a gente tem aqui o Ipinjimp. E o que eu acho interessante é... Tá vendo o robô Substitute aqui? Nas antigas, o robô Substitute era uma carta muito similar à Poké Boneco da Lilian. O Poké Boneco da Lilian é um item que entra em jogo como um Pokémon. E quando é nocauteado, ele não dá prêmio pro oponente. Porém, o Poké Boneco da Lilian, você pode usar a habilidade dele e voltar pro fundo do baralho. O... No caso, o robô Substituto, que é esse... Ou o robô de substituição, que é esse item que eu tô mostrando aí junto com o Ipinjimp. Ele não tinha esse efeito de voltar para o baralho. Você simplesmente descartava ele. Então, não sei como é que vai ser. Não sei se existirá essa carta. Mas, pô, ela tá aparecendo ali, né? Eu acho que vai aparecer sim. Se eu não me engano, tem uma carta do... Tem uma carta de apoiador ou uma carta de item. Uma carta de apoiador ou um Pokémon que aparece o Poké Boneco da Lilian. Então, pode ser, né? Quem sabe no futuro não apareça um robô Substitute aí. Já que a gente vai ficar órfã do Poké Boneco quando rotacionar em setembro. Eu abri essa carta só por causa disso. O ataque dele nem vale a pena. É 10 de dano e joga uma moeda. Se tirar a coroa... Se já causa mais 30, mas nem vai usar. Temos também outra arte aqui, que é o do Morgren. O ataque dele é 40 de dano. Joga uma moeda. Se tirar a cara, descarta uma energia ligada ao Pokémon ativo do oponente. E aí temos Voltorb. Só para evoluir para o meninão mesmo. E aí temos Flabebé. E a menina... Como é o nome dela? Já me esqueço. A menina Float. Float. Tá aí também. Tá? Para compor aqui. Esse aqui é 50x... Eles não traduziram, cara. Mas é 50x alguma parada muito louca. 50x... Deve ser... Jogue duas moedas. Tem o número 2 aqui. Para cada cara você causa 50 de dano. Eu acho que é joga duas moedas mesmo. Além disso, temos a imagem do Booster aqui. E também as artes, né? São lindas as artes. Olha. Olha aí o Espeon que eu falei VMAX para vocês. Olha isso. Já vou ler para vocês ele que tem aqui. Espeon VMAX. Olha aí. Que coisa linda. Linda, né? Sensacional. E aí... Enquanto ele estiver em jogo... Cada um dos seus pokémons que tiveram alguma energia ligada a ele... Não será afetado por nenhum ataque... Por nenhum efeito dos ataques do pokémon do seu oponente. Excluindo os efeitos que já existem. Então se já existe algum efeito em campo... Vou dar um exemplo. O efeito do ADP. Se esse pokémon entrou depois que o ADP já deu o GX... Beleza. O efeito não vai acontecer nada. Agora... Se você conseguir colocar antes do ADP dar o GX... Eu acho... Me corrijam, juízes. Me corrijam. Mas acredito eu que o efeito do ADP morrerá. Então se você evoluir ele depois do ADP... Aí o efeito não vai adiantar nada. Ele não vai adiantar nada não aumentar o dano não. Ou melhor... Não vai adiantar nada... Ele não vai adiantar nada porque o ADP vai aumentar o dano e também vai aumentar... Vai comprar premia a mais. Mas se colocar o Aspion antes... Acho eu... Vamos confirmar essa informação aí... Que ele não vai sofrer o efeito do ADP. Agora... O efeito... De colocar dano do Dragapult... Eu acho que também não vai colocar... Porque é um efeito de ataque. Coloque dano e efeito de ataque. Vários efeitos de ataques assim... Ele vai segurar. Aos pokémon que tem uma energia ligada. Então, cara... Vou te falar... Roubado! Essa habilidade é roubadinho demais. Seguindo para o seu ataque... Que é uma energia psíquia 2 incolores. Max Psycic 60 de dano. Esse ataque é 60 de dano vezes a quantidade de energia ligada a todos os pokémon do seu oponente. Interessante também. E aí temos a confirmação aqui dos VMAX. A gente ainda não tem os ataques, tá? Mas temos o VMAX do Vaporeon, do Jolteon e do Flareon. E também aqui aparece um Aspionzinho aqui no canto. Mas é isso. E temos do... É, o Flareon já estava aqui já. Então temos aí as Evolutions aqui. Estão todas elas aqui. As quatro. Então a gente já tem confirmação delas. Seguindo a gente tem a box do Gengar, cara. Olha que lindo. Gengar e Inteleon. E também uma carta promo do Crobat. Eu não lembro se... Eu acho que eu não comentei aqui. Mas foi anunciada a nova Toolkit. Que é aquele kit de ferramenta pokémon que eu tenho aqui. Eu não sei se está aparecendo na tela para vocês. Que vem com um monte de item, apoiador e via com duas DDN. Essa carta tem potencial, hein? Eu falei isso em live já tem várias semanas. Quando anunciaram a Toolkit. Eu falei em live. Falei, galera. É potencial que venha a Crobat. Não está confirmado. Mas essa é uma arte alternada. E, cara. A gente tem o Crobat regular. Crobat for art. Crobat shine e arte alternada. Essa arte alternada tem potencial de vir nesse Toolkit. E se for vai ser creme de la creme. Sensacional. Seguindo. Vamos lá. Vamos falar. O vídeo já está longaço. Mas é o que tem para hoje. Todas as notícias, hein? Estou aqui zerando, hein? Estou zerando, hein? Temos aqui o Gengar. Lindão também, ó. Carta bonita. Vou falar logo das duas cartas, tá? Gengar e o Vimex também, ó. Lindo demais. Para a gente não perder muito tempo. Gengar Vish. Dark Slumber. 40 de dano. Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. E Pain Burst. 190 de dano. Esse Pokémon causa 30 de dano em ele mesmo. É um Pokémon de golpe decisivo, hein, galera? Então, Haldon aí vai brilhar. Ou não, né? Vamos ver. Meninão aqui. Panic Fear. 60 de dano. Esse ataque é 60 de dano. 60 vezes o número de Pokémon V e GX em jogo. É em jogo do seu oponente. É porque o inglês você lê tudo e só depois você percebe que tem um negocinho que vem antes. Em jogo do seu oponente. Então, cara. É um ataque muito forte, tá, galera? 60 vezes a quantidade de Pokémon V em jogo. Você vê as 4, 24. Com mais 40 dá 280 de dano. Fácil. Morte no ADP no T2. Fácil, fácil, fácil. Vamos para o Intelion. Ah, o seu segundo ataque aqui é 250 de dano. E ele não pode atacar durante o próximo turno, né? 250 com 3 energia dá 310. Mas pode chegar a 330. Vamos lá, Intelionzinho maroto. Lindo também. Essa carta é muito bonita. E eu gosto, hein? Esse Intelion aqui é roubado, hein? Roubadinho esse Intelion. Vamos lá? Surf, 40 de dano. Intelion V, né? Surf, 40 de dano. E o segundo ataque, Aqua Bullet. 120 de dano. Esse ataque causa 20 danos a um dos Pokémons no banco do seu oponente. Então, bate 120 aqui e dá um Sniperzinho no banco ali pra já deixar machucado aquele Pokémon no banco. O VMAX Double Shooter. Uma vez durante o seu turno, você pode descartar uma energia de água da sua mão. Então, se fizer isso, coloque dois contadores de dano em dois dos Pokémons no banco do seu oponente. Então, eu não entendi se esse ataque coloca 2 e 2 ou se esse ataque coloca 1 e 1 pra colocar dois contadores de dano. Mas eu acho que é 1 e 1. Vamos entender depois como que funciona esse ataque. Mas já é muito bom isso. Por quê? Primeiro, você descarta uma energia da sua mão. Segundo, a Melony liga uma energia de água da pilha de descarte a um Pokémon V seu. Feito isso, compra 3 cartas. Então, essa energia que você descartou pra colocar dano, você liga nele com a Melony. Ligou nele com a Melony, comprou 3 cartas, liga a energia da mão e tá batendo com o ataque dele. Duas energias. Forte. GX, GMAX, Whirlpool. 70 de dano. Você pode retornar uma energia ligada a esse Pokémon para sua mão. Se fizer isso, mais 70 de dano. Então, você bate e retorna uma energia pra sua mão. Causa mais 70 de dano. 140. E com o ataque que você, com a energia, com o dano que você colocou, esse 170 vira 150. Então, você pode todo turno fazer isso e voltar a energia pra mão. Faz isso e volta a energia pra mão. Cara, maravilhoso esse Intelion. Já sei qual Intelion que eu vou jogar. Seguindo, nós temos duas cartinhas aqui e uma delas é Jumbo. Então, a gente não precisa se preocupar muito nela no formato. Mas essa daqui é incrível, hein? Temos a... Como é que é o nome dela mesmo? Adventurer Discovery. A Adventurer Discovery. É isso aí. Procure no seu deck por 3 Pokémon V. Reveles e coloque na sua mão. Então, embaralhe o seu baralho. Olha, entenda-se, ou pelo menos sempre foi dito pra entender Pokémon V como Pokémon VMAX também. Então, pelo que eu entendi, eu posso procurar 3 Pokémon tanto V quanto VMAX. Senão, ele falaria 3 Pokémon V básico. Então, é V, V e VMAX. Cara, é maravilhoso. Você monta o setup todo. Deixa o cara começar. Monta o seu setup todinho. Usa aquele Pokémon que termina o seu turno comprando carta. O Snorlax vai jogar muito, provavelmente. Acabou, mano. Você enche a sua mão, pum, 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 montou. Você tá próximo tudo e tá roubando. Cara, essa carta vai jogar muito. Na minha opinião, vai jogar muito. Muito, muito, muito mesmo. E aí, temos... Essa carta Jumbo. Isso aqui é uma carta Jumbo, tá? Uma promo Jumbo. Tá? Esse ataque aqui causa 100 de dano e... Como é que é o nome dele? 100 de dano, descarta todas as exigências de Pokémon. E o outro é... Escolha um Pokémon, uma carta de Pokémon sua de fora do seu deck. Tipo, abre a pasta aí, pega uma cartinha. Mas é Jumbo, galera. Isso não vai jogar, isso não vai ser printado pra jogo, não. E a nossa última notícia aqui é um Kangaskhan de golpe fluido. Olha que bonito. Aplicando um Karate aqui. E o bebezinho aqui tá felizão da vida com os braços em pouco alto. Primeiro ataque, 30 de dano. Segundo, Parent Shield Punch. 60 de dano, joga uma moeda. Se for cara, esse ataque causa 100 de dano a mais. Legal, pode chegar a 160 de dano. O problema é que são 3 energias, né? Aí complicou, né? Então é isso, galera. Todas as notícias aí, atualizadas pra você. Falei sobre a rotação. Falei sobre as Eevees. Sobre a box do Gengar e também do Intellion. E agora a última notícia da última coleção aí que saiu. Deixa eu até confirmar aonde ela vai vir. Ela vai vir na coleção de Eevee Heroes. E ela será lançada no dia 28 de maio, Eevee Heroes. Final do mês agora. Eevee Heroes deve chegar na nossa coleção no final do ano, provavelmente. Vamos ver como é que ela vai ser, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Estamos atualizados aí. Todas as notícias. Semana que vem tem mais Ninja News pra trazer as notícias atualizadas da semana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, até aqui o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e comentar qual é a sua Evolution preferida. A minha é o Vaporeon. É, a minha é o Vaporeon. E Flareon? Difícil escolher, hein? Sei lá, eu acho que o Flareon. O Vaporeon? Comenta qual é a sua preferida. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, rapaziada. Que você tenha um ótimo dia aí. Fui!